Vem pra minha aula Vem comemorar, escandalizar Ninguém vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar Na Portela tem uma cidade inteira Cris, no império tem uma vila tão feliz Vem a flor inteira, porta bandeira Na mangueira tem morena da tradição Se tornar tu cala, se aproximar Estou ensaiado para te tocar É aqui que tocou, o surdo escutou E o meu coração burin A única que entendeu, será que era eu Quando ela passou por mim I want to be I want to be Vem pra minha aula Que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história Que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar Ninguém vem me namorar, vou te namorar também Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar Na Portela tem uma cidade inteira Cris, no império tem uma vila tão feliz Beijo a flor inteira, porta bandeira Na mangueira tem morena da tradição Se tomar tu cala, se aproximar Estou ensaiado para te tocar Repí que tocou, o surdo escutou E o meu coração burin Com o caso meu, será que era eu Quando ela passou por mim Aundí 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 Aonde? Diga aonde? 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 Diga aonde? 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 Aonde?